Olá, começamos agora mais um programa Unicamp Nova. No programa de hoje vamos falar como a universidade atua para estimular o empreendedorismo entre seus alunos. Nosso convidado é o professor Roberto Lotufo, diretor executivo da Agência de Inovação Inova Unicamp. Olá Lotufo. Olá. Lotufo, hoje nós percebemos que há muito mais alunos interessados em montar as próprias empresas. Por que esse fenômeno? O que acontece para que haja esse maior interesse? É, e particularmente o ano passado, 2011, foi assim um boom no Brasil todo, e particularmente aqui na Unicamp. Nós percebemos que cada vez mais, muito influenciado pelas novas tecnologias, principalmente divulgação pela internet, praticamente todas as áreas, ficou mais fácil de ter investimentos para você criar empresas nascentes que vão ser sucesso. Nós temos vários casos, certamente o Google é um dos casos principais, o Facebook agora também. O Peixe Urbano no Brasil foi considerado o caso internacional melhor no mundo todo, ganhou inclusive do Angry Birds, que é da Finlândia. Então isso tudo está despertando cada vez mais que os nossos alunos pensem em criar uma empresa e não apenas simplesmente ser um empregado de uma corporação. E qual que é o papel da universidade nesse contexto? Eu entendo que os alunos querem criar uma nova empresa. Como é que a universidade se posiciona nisso? Isso, eu acho que esse que é o nosso papel, né? Nosso papel como gestores da universidade, eu acho que temos essa certa responsabilidade. Porque o que acontece é o seguinte, quer dizer, nós estamos aí no século do conhecimento, onde a ciência cada vez está sendo mais importante para as empresas serem competitivas. E adicionalmente, quer dizer, é esperado que daqui para frente as novas empresas, que não existiam antes, vão surgir. Então nada melhor do que ter novas empresas que precisam de conhecimento, elas que sejam criadas por alunos de uma boa universidade, uma universidade de pesquisa. Então cabe a nós, como gestores da universidade e como política universitária, a gente incentivar as mudanças da forma estrutural de você ensinar o aluno e prepará-lo não apenas para ele ser um excelente funcionário, um líder de uma corporação, mas ele mesmo ser capaz de criar uma empresa de grande sucesso, de grande impacto. Nesse contexto do empreendedorismo na universidade, a gente escuta muitos termos, né? Então algumas pessoas falam de uma empresa nascente, uma pequena empresa, uma empresa startup, uma empresa spin-out. Qual que é a diferença entre todos esses termos? É, então, o termo startup no Brasil é meio recente, né? Esse é um termo que nos Estados Unidos já era bastante conhecido. A diferença entre uma startup e uma pequena empresa é que normalmente uma pequena empresa, muitas vezes ela nasceu para ser uma pequena empresa. É um tema onde aquele negócio não tem uma amplitude. Então é uma empresa que provavelmente vai ter 10 a 50 funcionários e essa é a missão dela. E ela tem um papel muito importante na economia do país, na questão social do país. E eu vejo que no Brasil tem uma ação de formalidade de emprego. Agora, a startup já é um conceito totalmente diferente. Apesar de a startup, muitas vezes, ela é uma empresa pequena, mas ela nasceu para ser grande. Ela nasceu para ser global. Ela nasceu para ser, inclusive, uma que tem um termo interessante que é com escala. É uma empresa onde o custo que você tem para você aumentar a produtividade ou a sua clientela, o número de pessoas ou o número de serviços atendidos não cresce da mesma forma das suas despesas. Então, se você faz hoje uma empresa que vai atender 100 pessoas e você gasta, sei lá, 100, daí se você quiser dar 100 mil pessoas, você não vai gastar 100 mil, você vai gastar talvez 150 ou 200. Então, esse que é o principal conceito de startup, de ela ter uma capacidade de crescimento muito rápido e com um investimento muito menor. Ora, um terceiro tema que você falou, que também é importante, e particularmente para nós é importante na universidade, é essa questão de spin-off ou spin-out. Aí são empresas que são criadas exclusivamente a partir de uma tecnologia da universidade, de praticamente uma tecnologia inclusive na forma de patente, onde ela já foi protegida. Então, é um esforço que a universidade faz de proteger o resultado da pesquisa de forma de patente para torná-la atrativa, mas daí ela cria uma empresa com empreendedor e essa empresa é uma startup, mas que tem um contrato de licenciamento exclusivo com a universidade. No exterior, muitas das universidades são sócias dessas empresas. Então, essa é a diferença. Ela é uma startup onde a tecnologia foi licenciada da universidade e a razão de ser daquela empresa é somente aquela tecnologia. O professor visitou o Vale do Silício recentemente e também participou de uma conferência de startups em Washington. O professor poderia comentar um pouco o que viu de novidade, o que a gente está trazendo para o Brasil, o que pode ser aplicado aqui? Primeiro que os Estados Unidos, particularmente, com o governo atual, eles colocam o empreendedorismo como uma das possíveis saídas da crise econômica. Então, eles têm o programa Startup América, onde eles estão convocando as universidades a participarem mais ativamente do processo de criação de empresas a partir da universidade. Então, eu fiquei muito impressionado nessa conferência de Washington, uma conferência somente de startups universitárias. Houve um evento de uma pré-conferência, onde tinham ali participação de 50 reitores entre as 200 melhores universidades americanas. Então, quer dizer, não é um assunto simples, para você ter essa mobilização. E eles fizeram uma pesquisa. Isso é um Conselho Nacional de Transferência de Tecnologia Empreendedora, que já é uma organização que... Esse evento é um evento que já estava na quinta ou sexta edição. Nos Estados Unidos, eles têm o ato da pequena empresa, onde várias organizações, tipo o próprio NSF, que seria equivalente ao nosso CNPq, mas também a Marinha, a Aeronáutica, o Ministério da Defesa, Comunicações, ou o ENAED, que é a de saúde, eles têm programas de pequenas empresas de startups. E daí a conferência trata muito disso. Mas o que eu achei muito interessante, eles fizeram uma pesquisa entre as 200 melhores universidades americanas, sobre quais são as ações, qual é o engajamento dessas universidades no empreendedorismo. Então, eles tinham lá 60 questões, perguntando se tinha curso de empreendedorismo, se tinha incubadora, se tem mentoria, se tem fundos para a criação de startups. E eu gostei muito dessa pesquisa e até fiz uma, procurei fazer uma, eles até incentivavam, quer dizer, como que é a sua universidade, qual que é o engajamento dessa universidade nas ações de empreendedorismo. E dessa pesquisa, o que nós já temos aqui na Unicamp e o que está programado para termos um futuro próximo? Então, essa pesquisa eu gostei porque é uma forma da gente fazer essa análise, inclusive. Inclusive, eu estou querendo responder pontualmente essa pesquisa e fazer uma interpretação até para nos ajudar no nosso planejamento na Inova de o que é relevante fazer. Então, a conclusão que eu tive principal é que nós estamos no caminho certo. Então, essa foi a principal conclusão. Nós temos a maioria das universidades, estão ali mais ou menos 50% das universidades têm alguma ou outra ação. No geral, nós temos a grande maioria, precisamos melhorar algumas delas. Talvez alguns destaques que eu faria são, por exemplo, perguntar se tem iniciativas de competição próprias de modelos de planos de negócios. Então, 80% das universidades, no final foram 50 e poucas universidades que responderam. Então, 80% delas falam que elas têm uma competição. E muitas delas, as ações de empreendedorismo, o centro de empreendedorismo, gira muito em cima, ela é criada quase em cima de uma competição, quase como se a competição fosse a âncora. No MIT, por exemplo, eles têm uma competição muito famosa, de 100 mil dólares todo ano, e o empreendedorismo nasceu muito em cima dessa competição. Então, nós temos aqui o desafio, que nós estamos aí na segunda versão esse ano, que eu acho que eu gostaria que o desafio fosse a nossa âncora de empreendedorismo na Unicamp. Como é que funciona o desafio, professor? Então, o desafio é diferenciado aqui no Brasil. A diferença, quando a gente compara com planos de competição, competições de planos de negócio, onde a ideia vem do aluno, no nosso caso, não. No nosso caso, nós estamos querendo estimular a criação de spin-offs, justamente empresas que levam a nossa pesquisa para a sociedade. Então, o nosso desafio é baseado, a ideia já existe, a gente mostra para eles o nosso conjunto de patentes, tecnologias que podem ser interessantes para criar empresas, e o papel dos alunos é justamente desenvolver um modelo de negócios para criar uma startup, para levar essa tecnologia. O desafio acontece agora no primeiro semestre do ano? Isso. Nós tivemos o ano passado, ele começa normalmente em março e temos a final em julho. Então, nós estamos no lançamento na primeira semana de março, vamos lançá-lo esse ano. Foi um sucesso o ano passado. Ele tem um diferencial também, que ele envolve mentores. Então, quer dizer, as equipes que se inscrevem, que escolhem uma tecnologia para estudar, elas são auxiliadas tanto por mentores de negócios, que são pessoas que conhecem o mercado, a gente normalmente são ex-alunos que a gente convida para participar, como também temos o mentor acadêmico, que é o inventor, é o grupo de pesquisa que propôs a tecnologia. Além do conceito da competição, que nós já temos a competição, o desafio Unicamp, aqui dentro da universidade, quais outros itens o professor gostaria de destacar? Tem muitos itens que são interessantes. Talvez alguns que valha a pena é o seguinte, quer dizer, perguntou lá qual o envolvimento de ex-alunos nessas iniciativas. E 60% das universidades têm envolvimento. Então, nós temos aqui o Unicamp Ventures, que já desde 2006, é uma comunidade extremamente valiosa para nós. Isso é, achei interessante. Tem um ponto que eu senti que nós precisamos trabalhar. Por exemplo, lá fala que quais são, quantas universidades têm fundos para a criação de startups, com recursos próprios. 20% das universidades já tinham recursos próprios. Nós ainda não temos isso. Por outro lado, tem lá, por exemplo, quantas universidades têm um guia para os alunos para fazer o empreendimento. E daí fala que apenas 8%. Nós estamos, nesse desafio, nós estamos já com o planejamento de fazer um guia, junto com o Unicamp Ventures, junto com o desafio, fazer um guia para os alunos. Isso é um destaque. Tem um também que acho que é um incentivo para nós, perguntou quantas iniciativas de cursos multidisciplinares, trazendo desafios do mundo real, que acontecem na universidade. Lá falava que 70% das universidades tinham atividades práticas para resolver problemas reais com equipes multidisciplinares. Nós não temos na Unicamp ainda um processo sistemático, uma disciplina nesse sentido. Isso aí é uma... Eu já tenho vários grupos discutindo isso. Eu acho que seria muito interessante a gente implantar. Mas nós temos disciplinas de empreendedorismo para os alunos. Sim, sim. Nós estamos cada vez mais incorporando essas disciplinas de empreendedorismo. A gente tem uma disciplina que é o introdutório, que ela vai ser oferecida todo semestre, que são baseadas em palestras de empreendedores, de especialistas, em propriedade intelectual, em negócios, em mercado, em criação de startups, pessoas que... investidores, pessoas que passaram por essa experiência e gostariam de compartilhar com a gente. E temos também as disciplinas que são mais para você montar um negócio mesmo. Aquelas mais tradicionais, você fazer uma análise de mercado, uma atividade bem mão na massa de tentar desenvolver uma empresa. Certo. Professor, todas essas iniciativas acontecendo na Unicamp, o que se espera num futuro bem próximo? É, então. Essa que é o que a gente quer principalmente. A gente tem notado, então, cada vez mais uma comunidade muito jovem de empreendedores com um grande sucesso. Então, por exemplo, tivemos recentemente aí o Meu Carrinho, que saiu aí, é um aluno da engenharia de computação, que foi... ele venceu uma competição que o Buscapé fez, foi investido e está com extremamente destaque. Nós tivemos também... nós temos uma coisa que também, inclusive, na pesquisa saiu, é quantas universidades têm algum fundo de capital semente de apoiar as empresas. E nós conseguimos, na nossa comunidade, foi criada uma empresa de participações que chama Innova Ventures Participações, IVP, que é formada por 48 empreendedores, a grande maioria deles ex-alunos da Unicamp, que estão investindo em empresas e startups da região. E eles anunciaram os dois primeiros investimentos, os dois são de ex-alunos da Unicamp e um deles é da Mobwise, que faz nessa parte de... tratamento de tráfego. Inclusive, eles estão com um aplicativo já também para ser baixado, onde você consegue compartilhar com a comunidade como está a situação do tráfego na cidade. Então, o desafio é termos mais empresas como a Mobwise, a empresa Meu Carrinho, que sejam investidas e que sejam formadas por ex-alunos da universidade. Alunos e ex-alunos. É, então, esse desafio consiste em, uma palavra, que é a gente melhorar cada vez mais o ecossistema empreendedor de inovação ao redor da Unicamp. Esse é o desafio maior que a gente tem, que as grandes universidades, tipo a Emaitin, em Stanford, fizeram isso maravilhosamente bem e Campinas tem essa vocação. Na Campinas, hoje nós já temos um ecossistema bastante desenvolvido, com grande destaque no Brasil e eu estou muito contente que nós estamos com o projeto da nossa nova incubadora, com verba do governo do Estado, dentro do Parque Científico da Unicamp, onde nós vamos ter dois mil metros quadrados para concentrar todas essas ações de empreendedorismo. gostaria que lá fosse lugar não apenas de ter as empresas incubadas, mas principalmente de ter também local para os alunos desenvolverem esses projetos, para a gente fazer o local do desafio, para a gente desenvolver os cursos de empreendedorismo, para a gente chamar essas palestras dos empreendedores. Então, com certeza, a partir do ano que vem, tendo esse espaço, vai ser um ponto focal para o ecossistema de inovação da universidade. Ok, Lutufu. Professor, muito obrigada. Terminamos aqui mais um programa Unicamp Inova. Você pode conhecer mais sobre as iniciativas de empreendedorismo no site no www.inova.unicamp.br barra Unicamp Empreende. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.